Música Fala galera, aqui falando bem E como é que estamos trazendo mais um vídeo de aqui no canal pra vocês? Galera, é o seguinte, tô com pressa A gente tá numa missão super difícil, secreta aqui Duma mongiga No covil dos bichos corrompidos, galera Tem 30 toneladas de bichos aqui Inclusive giganos, wyverns e tudo mais E a gente tá aqui Tentando, galera Tamo tentando, mas vai dar tudo certo, galera Confia na gente que vai dar tudo certo Torcer pra não spawnar nenhum giga do nosso lado aqui Porque senão o nosso giga já tá com a metade da vida Aí vai dar um mega de um problema Ok, 10k Essa arma aqui ao menos facilita um pouquinho A gente podia ter uma melhor Mas é a melhor que a gente tem Tô aumentando 2k de torpor, deixa eu ver 14 Não, tá aumentando menos Meio pouquinho Vai 90 dardo Mas 90 dardo é muito tempo pra ficar atirando, galera Muito tempo, muito tempo Ok Maninho medo Como fica Eu devo ter espanado outro giga level alto aqui, galera Porque a gente matou um monte Ai meu Deus Por favor, não vem não Não adianta matar, galera Se matar vai nascer outro Por isso que eu nem vou matar Ele ia ver qual que era o level do outro ali Que tá ali atrás também Isso não saiu de perto do meu giga Nem ferrando Tá maluco Sair de perto dele pra quê? Caraca, tem um Rex lá em cima Leve 55 Nossa, o Rex é a nossa cara, velho Não posso parar de atirar Muito obrigado, giga Viu como é que se resolve uma treta, né galera Sem sujar suas mãos Vai atirar ou tá difícil? Ok As bichas ficam nascendo na sua cara, mano Nasceu o Iver, mano Vai me ver Me viu já Ok Rapaz, a gente tá rápido no negócio Negócio difícil, cara No covil dos corrompidos 44 Tá na metade, galera Vamos que dá Vamos que dá Eu só não sei o que eu vou fazer Enquanto chegar a hora de puxar aquele giga ali E... Pra gente poder dar comida pra ele, cara Lembrando, a gente tem dois sedativos Se o sedativo não for suficiente A gente tá ferrado Ferrado Ao menos aqui não faz calor Ok Ok O Rex tá lá de boas ainda Mais da metade já foi 57 57 Tá acabando, tá acabando Mais 30 dardos Resolve a treta Por isso que eu não deixei pro vídeo passado, galera Porque... Ia ser muito impossível Da gente Ia ficar um vídeo de meia hora, cara Spanou um raptor no pé dele, cara Tá difícil ali Tá difícil lidar com a situação Que tá sendo formada ali, cara Torcei pra dar tempo Da gente conseguir usar Alguma coisa pra segurar o torre por dele A tempo Antes de dar o último tiro nele Eu vou ter que dar um tiro naquele gigano E... Puxar ele pra matar Outro arvem Outro arvem 7-3 Pior que depois a gente vai ter que vir Domar outro do mesmo jeito Na mesma sofrência Torcei pra ele vir com o melee alto Donou o Rex aqui agora O Ivan ali atrás O Ivan ali atrás Pelo amor de Deus Atira logo Giga Fica aqui Calma, é só aqui Precisa... Jogar em cima dos outros gigas, não Ok, quanto de vida você tá? 7-600, cara Ele vai ficar o pó da rabiola de novo, galera Vai ficar o pó da rabiola Cara, eu tô pensando o que a gente vai fazer Pra tirar aquele giga dali Ó, spawnou uns bichinhos ali Meio... Menos... Pesado Pesado Ok, não pode lagar Porque eu vou atirar naquele outro ali E eu preciso que ele morra muito rápido Até o Xalioctelio vai me atrapalhar, cara Até o Xalioctelio Vamo, cara Vem logo Quem for vir, vem logo Caiu É agora, galera É a prova de vida É a prova de vida aqui É agora É now Dois hacks ali Ó, vale tudo é agora O vale tudo é agora Acho que vai dar, hein Acho que vai dar Ele tem que nascer Lerro muito alto, hein, galera Tem que nascer Lerro mais de... Mais de 200 Acho que é 204 Domado 209 Rapaz Deu tudo certo no final Meu Deus Eu nem acredito Olha a vida do meu Giga, rapaz Sobrou só o pó Rapaz Não tem missão que a gente não cumpra, maluco Pagulha doido No solo player Eu preciso da demo, cara Que eu não quero ficar perdendo tempo aqui, não Por favor, pega esses portão logo e vambora Tô nem um pouco afim de voltar aqui Tão cedo Por causa da nova base Uh, uh, moleque doido Toma o Giga Difícil, galera Difícil, difícil Tem que tirar você daqui Sai daí Caraca, você tá indo tá baby Acho que os espinos já vai tá juvenil Os espinos não tão juvenil Os espinos já tão comendo do coxo já Ok Temos que fazer a sala do Gigoso Nem vi o melee dele, cara Não tive nem tempo Saí no desespero de lá Fugindo da cadeia Giga Quero ver como Quando a gente for domar o segundo Que doideira que vai ser Da Redutente Vou tirar você daqui Rapaz, esse Giga nosso tá salvando horrores Se não fosse ele Tudo estava perdido É por isso que a gente tá Querendo fazer geração do Corrompido O Corrompido vem bem superior, galera Ele vem bem mais forte Ok, pode ficar aí Deixa eu analisar você aqui Se eu me li Meu Deus Viu muito forte 200 de melee Padrão base Insano, rapaz Caraca Ele veio muito forte, galera Que doideira Eu vou dar uma leve upada nele aqui agora Bem leve mesmo Só pra gente ver Qual que é o dano dele mesmo Cadê? Forest Cave Drop amarelo Vamos nesse drop amarelo aqui Que não vai ter drop amarelo É só pra gente encontrar alguns bichos Pra ver qual que é o dano dele atual Sem o par Nada 924 de dano, galera É isso mesmo 924 Caraca Vai ficar absurdo Level máximo Agora eu tô mais Apilhado pra fazer o filhote Mais que tudo, velho Porque o filhote vai ser mais forte ainda Eu preciso da fêmea Ele precisa da fêmea Assim que a gente conseguir a fêmea O negócio vai ficar doido Ele tem o dobro de vida do meu Giga Por padrão dos compitos O filhote tem o triplo, cara O filhote tem 80k E sem de dano Já tá dando Rapaz Aí é vantagem Já queria até dar uma olhada Pra ver se não tem nenhum Giga lá Eu acho que eu vou fazer isso Pra gente já engatar, né Próximo vídeo Já domar logo o casal Pra gente fazer o filhote Vou chegar em você aqui Ok, deixa eu ir lá em casa Bora pra casa Tava pensando Caçando um teleporte travado aqui Pensando o que eu ia fazer Ok Fica aí por enquanto Deixa eu dar um scanzinho aqui Então 135 135 não é bom não, galera É melhor Esperar vir um Mais bolado Olha esses gatos aqui Não tá produzindo bem de novo não Agora eu não sei o porquê Então galera É o seguinte O nosso vídeo é ficando por aqui Espero que tenham gostado Dormos o Giga corrompido No covil dos bichos corrompidos Galera Aí é É elite, hein galera Então é isso aí Valeu, falou, é nóis Deixa o like Falou Ação Boa 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 Tchau, tchau.